Esse aqui é o GTA V, e já deve fazer pelo menos uns 4 anos que eu não abro ele. Hoje eu instalei vários mods no jogo, e o meu objetivo é encontrar os meus carros da vida real, só que dentro do GTA V. Olha só pessoal, esse aqui são os meus dois carros, uma Porsche Taycan e uma Cayenne Turbo GT. Ó, a Porsche Taycan é o meu carro 100% elétrico, esse carro aqui é simplesmente animal, tá? É coisa de louco. Olha aqui, o interiorzinho do carro, banquinho caramelo, ele tem tela até o passageiro. E ó, aqui o vidro tá quebrado, daí arregaçaram o vidro inteiro, mano, eu tive que colocar um acrílico temporariamente. E agora, a Cayenne Turbo GT é o SUV mais rápido do mundo. Esse carro tem um motor V8 biturbo, faz ela ser em 3.3 segundos. O interior dele também é animal, ele é todo preto, e tem vários detalhes em Alcântara. E agora, bora tentar encontrar essas duas máquinas lá no GTA V. Como eu já imaginava, achar esses carros não ia ser nada fácil. Depois de rondar a cidade inteira, eu descobri que uma Porsche Taycan acabou de ser apreendida pela polícia. E agora eu vou tentar dar um jeito de roubar ela. Então, olha só, pessoal, a gente tem um pequeno problema. A delegacia onde tá a Taycan é essa aqui. Só que se eu der um passo ali pra dentro pela porta da frente, eu tenho certeza absoluta que vai dar ruim e a polícia vai se soltar pra cima da gente. E isso com certeza não pode acontecer, mano. Dá uma olhada na quantidade de polícia que tem aqui dentro. Então, qual que é o meu plano? A garagem onde eles guardam os carros apreendidos, essa aqui na frente. Então, a gente tem que dar um jeito de entrar ali dentro, pegar a chave do carro e aí meter o pé. Ó, pelo que eu observei aqui, lá em cima tem um heliponto. Se tem um heliponto, deve ter alguma forma de acessar o prédio por cima. Então, eu vou meter o louco, velho. Mano, isso aqui tem tudo pra dar muito errado, tá? Isso aqui tem tudo pra dar muito errado, velho. Ó, a polícia, ela fica aqui, ó. Essa aqui é a polícia, né? Ó, beleza, aqui é a polícia. Então, agora... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ai, maravilha. Calma, fleicão. Ó, a gente vai tentar parar exatamente em cima da polícia, pelo heliponto. Da forma mais tranquila possível. Sem chamar nenhum tipo de atenção. A gente vai entrar na polícia, roubar a chave do carro, roubar o carro. É isso que a gente vai tentar fazer. Ó, heliponto. É aqui mesmo. Calma lá, fleicão. Calma lá. Não, 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 não. Beleza, para com calma, para com calma, para com calma. Parando com calma. Olha, ó, mano, perfeito. Mano, eu vou equipar uma arma só pra garantir que não vai dar problema. Ó, eu vou colocar essa arma aqui, ó, que é igual do Fortnite. Ah, essa aqui, ó, metranca, tá? Ela lembra muito a metralhadora de tambor. Nossa, a missão começa agora. Meu objetivo é invadir a delegacia sem levantar nenhuma suspeita e roubar a chave do carro sem ninguém perceber. Então, agora, bora entrar e eu vou tentar não matar ninguém. O negócio é não chamar atenção. Ih, caramba, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Olha só, galera, eu não sei como, mas ativou três estrelas de polícia. Calma, calma, calma. Isso não vai ter acontecido. Temos um problema gigantesco, velho. Olha só, a minha intenção era chegar aqui na surdina. Só que só de entrar na delegacia, nós acionamos o alarme. E a gente ativou três estrelas de polícia, caramba. Não, 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 não. Irmão, relaxa. Ô, moça, eu não quero matar ninguém, moça. Não quero matar ninguém, caramba. Mano, vai dar ruim. Mano, vai dar ruim. Galera, eu sou do bem, velho. Eu só quero o meu carro. Eu só quero o meu carro. Tá, calma lá, galera. Isso aqui tem tudo pra dar muito errado. Beleza, muita calma nessa hora. A polícia... Ô, 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 seu polícia. Ô, seu guarda, seu guarda. Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Eu só quero a minha taica. Eu só quero a minha taica. A chave deve estar aqui dentro, tá? Pega a chave, beleza. Pegamos a chave. Agora mete o pé. Mano, isso não era pra estar acontecendo. O meu plano não era eliminar ninguém. Eu só queria pegar a taica e meter o pé, mano. Isso vai dar ruim. Tem helicóptero por cima da gente, tem helicóptero por cima da gente. Abre, abre, abre. A taica tá aqui dentro. Pega a taica, flecão, e agora corre. Mano, vai dar muito ruim. A taica também tá toda quebrada, né? Ó, a taica não tá estraçalhada. Eu vou estraçalhar, mas ainda provavelmente a gente tem um problema gigantesco, velho. A gente tem um problema gigantesco. Lascou. Não, 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 não. Mano, faz muito tempo que eu não jogo GTA V. Faz mais de quatro anos que eu não jogo jogo, então não vem me cobrar ser um bom piloto. Isso não vai acontecer. Não desvia. Beleza. Eles não tão me enxergando, não tão me enxergando. Não, 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 não joga pra esquerda. A gente vai ser cercado, vamos ser cercado. Seu guarda passou, seu guarda passou, seu guarda passou. Ele me viu, mano. Que bodega, velho. Os caras me cercaram. Tinha cara atrás, cara na frente, cara em tudo que é canto. Tá, aqui eu vou ter que ir reto, né? Não tenho o que fazer. Eu vou ser obrigado a ir reto, não tenho o que fazer. Eu vou jogar pra direita. Ó, pra nossa sorte eu tô com um carro elétrico e esse carro é rápido pra caramba. É impossível a polícia me acompanhar, os caras tão acompanhando, mano. Eu ia falar que não ia ter como os caras me acompanhar, mas o cara tá acompanhando. Ó, abaixou pra duas estrelas, abaixão pra duas estrelas, isso é bom. Calma, lógico, tem tudo pra dar certo. Mano, que adrenalina, velho. Fazia muito tempo que eu não jogava GTA V. Ó, é só a gente continuar sem fazer muito barulho. Infelizmente, fugir da polícia foi muito mais difícil do que eu imaginava. E quando eu já tava perdendo as esperanças, isso aconteceu. Eu acho que o negócio agora seria esconder o carro, né? Ó, duas estrelas, tá... Mano, eu vou entrar com o carro aqui, ó. Eu vou entrar com o carro aqui. É, 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 é só ficar parado, tá? Se eu guarda... Ah, moleque, é isso, vem comigo! Deu boa, caramba! Olha só, rapaziada, deu muito, muito, muito certo. A gente fugiu da polícia e agora a gente conseguiu pegar o Porsche Taycan. Só que agora a gente tem um problema que ele tá completamente destruído, mano. Mano, isso aqui tá muito idêntico ao meu carro. Caramba, que irado, velho. Tá vendo esse lugar que mostra a velocidade? Olha só, pessoal, o velocímetro é igualzinho, mano. É exatamente igual, que absurdo. Tá, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que reformar esse carro, porque não tem como a gente deixar ele nesse estado, né? Não rola, tá totalmente destruído. Tá, agora eu tenho que lembrar onde que eu posso customizar. Eu acho que é nisso aqui, né? Ó, eu acho que é aqui que eu customizo o carro. Esse Losanto Custom. Tem o mais perto de mim, será? Ó, é aqui mesmo que a gente vai, tá? É aquela coisa, né? Não tem condição nenhuma de ficar com o carro nesse estado. Infelizmente, ele tá completamente destruído. E antes da gente recuperar o Turbo GT, eu preciso dar um jeito nisso. E agora a gente tem que descobrir onde que tá a Porsche Cayenne. Vamos torcer muito pro cara da Losanto Custom ter alguma informação pra mim passar. Calma, fleicão. Muita calma nessa hora, mano. É bizarro como esse carro é irado, velho. O carro tá exatamente igual. Ó o meu carro na vida real. Ó, a gente vai chegar aqui rapidão, ó. Na manha do gato. Como quem não quer nada? Aqui, ó. Los Santos Custom. É aqui que a gente vai trazer o carro, ó. Ó, esse aqui é o cara que vai ajudar a gente a resolver o nosso problema. Tá, mano? Eu quero consertar o meu veículo, velho. Só isso. Beleza, obrigado. Ó, eu posso até customizar o carro e deixar ele mais rápido, ó. Instalação. A gente vai customizar e deixar o carro bolado, mano. Nossa, eu vou colocar aqui um freio mais potente. Vou dar um freio de corrida no carro. Vamos colocar um motor melhor que o que eu tô usando. Pra deixar o carro ainda mais rápido. Ó, suspensão. Beleza. Deixar o carro baixinho. Ó, perfeito. É isso. O carro tá reformado. E agora sim eu posso confirmar pra vocês que a gente tem uma digníssima Porsche Taycan. Exatamente igual a minha. Na real, pro carro ficar igual ao meu, o que acontece, né? A gente tem que fazer o seguinte. Eu vou ter que quebrar esse vidro aqui, ó. Agora sim o carro tá igual ao meu, né? Porque o vidro foi quebrado. A gente ri pra não chorar, né, mano? A gente ri pra não chorar. Mas agora dá pra dizer que o carro tá igual, né? Maravilha, pessoal. A Porsche Taycan foi completamente restaurada. E agora onde será que eu posso encontrar uma Cayenne Turbo GT? Agora, pessoal, deixa eu trocar uma ideia com o nosso parceiro aqui pra ver se ele sabe me informar onde que eu posso encontrar a Cayenne Turbo GT. Fala, meu parça. Como é que vai ser a força, irmão? Fala, Fleicão. Beleza, mano. E aí, cara? O que que eu posso te ajudar aí hoje? Mano, o que pega é o seguinte, pô. Eu queria encontrar aí uma Cayenne Turbo GT. Aquela versão mais brava da Cayenne. Sabe me informar onde que eu posso achar uma? Pô, mano. Eu descobri que tem uma Cayenne Turbo GT aí nesse lugar, mano. É só colar lá que tu vai encontrar ela, mano. Pô, irmão. Obrigadão demais pela informação, mano. De coração, tá? Agora aí tu quebrou um galho de que eu desço pra nós. Valeu demais. Tamo juntas. Rapaz, era isso que eu consegui uma informação. De acordo com o nosso informante, a Cayenne está escondida em algum hangar dentro do aeroporto. E agora a gente vai ter que dar um jeito de entrar lá, só que sem chamar a atenção da polícia. E pela informação que foi me passada, é aqui que tá a tal da Cayenne Turbo GT. Como a gente não tem acesso ao aeroporto, a gente vai ser obrigado a fazer o velho macete de... Dar a volta aqui. Calma lá. E a gente vai subir essa rampa aqui, ó. Ó, esse é o plano, mano. Esse é o plano. Agora com muita calma. Com muita calma. Não, não deu certo. Calma que eu sou idiota. Aí, eu acionei a polícia. Eu acionei a polícia. Não era pra isso ter acontecido. Tô em câmera lenta, mano. Tô em câmera lenta. Eu não quero ter câmera lenta e ressonou a polícia. Terrível. Deixa eu tentar me esconder aqui, ó. Vamos tentar se esconder rapidinho. Ô, galera. Por favor, dá licença. Mano, vamos torcer pra polícia vazar, porque senão vai ser meio complicado. Ó, vou ficar aqui agachadinho rapidinho pra torcer pra eles não me verem. Eita, o cara não me viu. O cara não me viu. O cara não me viu. Mano, exatamente na hora que o cara ia passar pela gente, eles abandonaram a busca. Beleza, isso foi incrível. Rapaziada, conhece o seu policial. Tô um cara do bem, pô. Não esquenta aí com nós, tá? Tá tudo sob controle. Tô agora indo ali no meu hangar rapidão buscar meu carro, meu possante. Agora, por favor, me fala que a Cayenne tá aqui dentro. E que o nosso informante tava... Certo, a Cayenne tá aqui dentro, caramba. Vem comigo. Olha a nossa Cayenne turbo GT, velho. Mano, mano, ela é exatamente igual a minha, mano. É exatamente igual a minha. Olha só, até a pinça de freio é igual. É na cor amarela. Ó, o teto tem fibra de carbono, mano. É, esse interior aqui tá um pouquinho diferente da amarelo, mano. Esse interior aqui tá brabo, hein. Aí, ó, como eu falei pra vocês, isso aqui vai se mover mais rápido do mundo. E agora eu vou fazer um negócio. Vai ser loucurada, mano. Vai ser loucurada. Eu vou colocar combustível de avião no carro. Esse carro aqui, ele tem um V8 biturbo. E agora que vem a malícia, o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro campeão aqui, ó. Irmão, me vê aí, por favor, um tanque de combustível de avião. Eu abastecei meu possante, velho. Irmão, o quê, rapá? Rala peito. Tô trabalhando aqui, tu vem mexer o saco, rapá. Abaza. Que que é isso, mano? Que que é isso? Tu quer brigar comigo, caramba? Perdeu a noção do perigo, rapaz? Mano, o cara completamente perdeu a noção do perigo. Beleza. Não sou obrigado aí, pô. Se não quer me dar o combustível por bem, vai dar por mal, né? Ó, cês viram que eu tentei se ligar com o cara. O cara faltou com respeito. Falou que não ia me dar nada. E ainda tentou puxar briga comigo. Caramba, aí não rola, né, pô? Aí não rola. Então agora deixa eu vir aqui rapidinho. É aqui do outro lado, né? Ó, é aqui do outro lado. E vamos abastecer o carro aqui, ó. Ó, que maravilha. Vamos deixar o carro tunadaço. Ó, o combustível de avião, galera, é coisa de louco, mano. É coisa de louco. Cês não, isso aqui é uma loucura, mano. Uma completa loucura. Esse carro por si só já é rápido. Agora com combustível de avião. Cês não fazem a menor ideia, tá? É realmente insano. Mano, ó, vamos fazer o teste aqui na linha reta. Mano do céu, o que que é isso, velho? O que que é isso, caramba? Não, 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 não. Isso não era pra ter acontecido? Isso não era pra ter acontecido? A gente tá vivo. Estamos vivos. Sou muito idiota, velho. Eu fui arremessado pra longe, mano. Tá, vamos lá, galera. Dessa vez é um com um pouquinho mais de calma, porque esse carro que eu falei pra vocês, ele tá muito rápido. Ele tá estupidamente rápido em um nível que é difícil pilotar, velho. É difícil pilotar. Então a gente vai vir aqui, agora em linha reta. A gente vai testar o postulante pra ver até quanto de velocidade ele pega. Ó, ó, do... Mano, ele não fala a velocidade, só que ele... 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 Mano do céu. Não, 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 não. Fria, 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 fria. Beleza. Tá, ele estourou o velocímetro. Eu não sei que velocidade pegou. Ai, calma lá, ó. Ó, eu não cheguei, eu não vi que tinha um número lá em cima. Mas eu testo de volta. Ó, ó. Ó, ó. Trezentos. Quatrocentos. Quinhentos e pouco. Bateu quinhentos e pouco. Atropelou uma polícia, rapaziada. É assim que a gente trabalha. Beleza, ó. Você tem duas estrelas agora. Mano, será que a polícia vai conseguir alcançar a gente? Eu acho, tá? Eu acho que é praticamente impossível. Se não a gente sair aqui... Ó, dá pra sair, né? O portão tá aberto. Beleza. Cadê o seu guarda? Ô, Bruno, vai abrir pra nós dar pra portinha? Pô, a catraca não abre, mano. Tá, ó. Pra lá é água, tá? A gente tem que ter o jeito de a gente conseguir fugir do aeroporto. Mano, não tem nenhuma rampa aqui não, velho. Ó, a princípio não tem rampa aqui não, ó. Eu posso estourar isso aqui, né? Não dá pra estourar isso aqui. Esquece. Mano, tá achando que eu tô preso aqui, velho. Opa, opa. Aqui sai. Aqui sai. Aqui sai. Beleza. Beleza. Deu boa. E agora veio o desafio, galera. Ó, tem quatro estrelas. E a nossa meta é conseguir fugir da polícia com quatro estrelas. Mano, eu acho que não vai rolar, tá? O maior problema, sinceramente, é que o meu carro tá completamente destruído. Velocidade a gente tem. Mas o carro tá tão rápido. Tá tão rápido que tá difícil pilotar. Calma, mano. Eu tô tentando. Eu tô tentando, galera. Ó, eu tô tentando. Calma. Calma. Beleza. Beleza. Mano, o carro tá estupidamente rápido. É que ele realmente tá tão rápido que não dá pra pilotar direito. Ó, fechou. Fechou. Não, 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 não. Isso não é bom. Isso não é bom. Mano, tá impossível pilotar isso. Tá impossível pilotar isso. Tá, tem polícia de um lado, tem polícia do outro. Então não tem nada que eu possa fazer aqui, né? Desvia. Desvia. Não, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Beleza. Mano, isso aqui é muita loucura, mano. É muita loucura. O carro tá muito rápido. Tá, maravilha, pessoal. Olha só. Agora eu acho que eu peguei um pouco do jeito de pilotar isso aqui. O carro tá rápido, mas eu não tô pisando tão fundo. Então eu acho que ele vai ficar um pouco mais controlável, tá? Ó, eu peguei o jeito aqui dos comandos pra gente pilotar um carro com gasolina de avião. O problema é que mesmo que a gente seja super rápido e a gente tenha força suficiente pra desquitar a polícia... Mano, tem. Eles tão em tudo que é canto, mano. Ó, a polícia tá em absolutamente tudo que é canto. Mas é sacanagem também, né, mano? Vamos tentar meter o louco e vim por aqui. Eu acho que isso é uma péssima ideia, né, mano? Aí, galera, era só. Enfim, o objetivo conclui com sucesso. A gente conseguiu encontrar os dois carros, é isso que interessa. Fugir da polícia vai ser praticamente impossível. O que a gente morreu, tá? Se você curtiu o vídeo, está aqui embaixo. E é nóis, mano. Valeu. E é nóis, mano.